Até hoje eu estou sendo parabenizada pelos colegas e colegas. Tremi, mas a gente fica emocionada demais. É muita gratidão pelo filho. A plataforma educacional virtual criada pelo professor e pesquisador que garantiu a bolsa, possibilita ao usuário interagir e aprender a qualquer momento. Tornar o aprendizado mais interessante é a intenção de Robson. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu tenho essa cabeça criativa e sempre quero fazer alguma coisa diferente, eu vou focar para poder produzir alguma coisa que dê um retorno real, tanto para os professores, meus colegas, quanto para os alunos. Professores, alunos e pais e até a comunidade poderão ter acesso aos conteúdos e no futuro tornar isso como uma grande rede social do conhecimento. Todos os alunos, todos os professores e gestores construindo, colaborando, igual a gente colabora no Facebook ou então nas mídias sociais, o que acontece? O ambiente virtual multieducacional da escola vai virar um banco de dados de conhecimentos apurados e que podem ser reutilizados. Por isso que é sustentável. A plataforma educacional virtual já é utilizada aqui no Centro de Idiomas desde fevereiro deste ano e tem dado tão certo que no próximo ano será implantado um piloto em duas escolas da rede municipal. Atualmente o recurso só é utilizado em faculdades. Amanda, estudante do Centro de Línguas, esteve nas duas fases, antes e depois da plataforma. Ela conta que ter o contato diário com a língua facilitou o aprendizado. Com bastante exercício para fixar mais, para a gente interagir mais, entendeu? Então isso foi bem legal. No ambiente virtual eles podem conversar em fóruns, assistir e debater filmes e interagir com os colegas de classe. Chega uma palavra nova que é bem complicadinha, tipo assim, que tem várias vertentes, porque o interessante no inglês é que uma palavra às vezes implica várias coisas e às vezes vem muitas dúvidas, entende? E ele destrinhe toda essa palavra e a gente vai discutindo sobre isso, é muito legal. Conhecimento que traz satisfação ao professor. Ele já avisa, mesmo quando estiver na Le Rai de Universidade nos Estados Unidos, continuará com os alunos brasileiros virtualmente. Nada mais justo, né? Eu não vejo a hora de começar a estudar essas matérias mais avançadas a nível de PHD e começar a entrar em contato com os professores de lá. Em outro lado eu fico um pouco com o coração apertado, porque os meus alunos vão ficar aqui, né? Mas eu falo com eles, eu não estou abandonando vocês. Eu vou continuar online com eles trabalhando no CMI Plus, no nosso ambiente do Centro Municipal de Idiomas, assim como vou continuar trabalhando com os outros alunos das escolas que estão sendo contemplados com a pilotagem do projeto. Olha, Robson, só tenho o que dizer para você, parabéns, parabéns por essa vontade de ajudar, por essa vontade de compartilhar o seu conhecimento e agora multiplicando o saber. E é isso que a gente precisa, colocar conteúdos interessantes na internet, fazer com que as pessoas busquem cada vez mais a educação de forma criativa, agora com esse mundo digital, com a tecnologia. A gente não fica longe disso, mas saber escolher o que ler, saber escolher o que assistir, isso é muito bom. E parabéns mesmo por essa iniciativa que você traga novos conhecimentos e explore ainda mais esse mundo que tanto precisa de novos seguidores. São novos seguidores para isso aí, para essa plataforma, plataforma do bem, plataforma do conhecimento, do pensamento, de fazer com que a gente reflita cada vez mais e higienizando o nosso pensamento. Os jovens precisam disso, ainda mais quem gosta de tecnologia. Parabéns por essa grande iniciativa. Vocês podem acessar o meu site, meu portfólio virtual, que é Enfim, vocês podem ver isso tudo, aqui nesse botão vocês podem ter acesso às minhas notas para poder ver que, além do projeto que eu apresentei, eu também fui aceito com bolsa por causa do mérito acadêmico, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Aqui tem links de contato para vocês entrarem em contato comigo caso vocês desejam ser parceiros do projeto ou queiram me apoiar ao longo dessa temporada que eu estarei fora estudando. Vocês também podem clicar aqui para serem levados ao meu portfólio e conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos trabalhos que eu já desenvolvi no passado. inclusive as minhas publicações e produções de pesquisa científica, tudo bem? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.